Adorar, adorar, adorar Enche a casa com Sua doce presença Adorar, adorar, adorar E não me confundar Adorar, adorar Adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar E não me confundar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Enche a casa Com Sua doce presença Enche a casa Com Sua doce presença Enche a casa Com Sua doce presença Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar E não me confundar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Cante isso até que isso se torne uma verdade dentro de você Cante isso até que você entenda Até que isso vire uma substância dentro de você Para oferecer o seu louvor nessa manhã De adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar E não me confundar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar E não me confundar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Ad MAR 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 Adorar Te adorar Digo meu prazer Meu prazer É Te adorar Te adorar Eu nasci Eu nasci pra Te Adorar Te adorar Te adorar O sol A rua Estrela Que adorar Te 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 adorar Por Ele Para Ele São todas as coisas Te adorar Porque Dele Por Ele Para Ele São todas as coisas São todas as coisas São todas as coisas Estrela Te adorar 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 Eu nasci pra Te adorar Te adorar Meu Deus é que Te amo Te amo Que Te amo Meu Deus é que Te amo Que Te amo Que Te amo Só me resta Só me resta Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Meu prazer É Te adorar Te adorar Direto pra que você nasceu Eu nasci pra Te adorar Adorar Te adorar 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 Aplauda a Ele Serena a Ele Nossa Senhora Aplausos 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 Jesus Aplausos 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 A Ti as nossas formas Nós somos do Cordeiro de Deus Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Diga dia e noite Dia e noite Dia e noite Sua Ti Nossa Nossa adoração Dia e noite Sua Ti Nossa adoração Dia e noite Sua Ti Nossa adoração Junto com os anjos digam Dia e noite Sua Ti Nossa adoração Diga Dia e noite Sua Ti Nossa adoração Dia e noite Sua Ti Nossa adoração Dia e noite Sua Ti Nossa adoração Dia e Nossa adoração Dia e noite Sua Ti Te exaltamos Jesus Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Não há nada maior Não há nada melhor Que a Tua presença Diga isso pra Ele Não há nada maior Não há nada melhor Não há nada mais sublime Que a Tua presença Que a Tua presença Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Diga mais uma vez Diga mais uma vez Pra Ele Não há nada Não há nada maior Não há nada melhor Que a Tua presença Não há nada maior Não há nada melhor Não há nada mais sublime Que a Tua presença Que a Tua presença Eu amo 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 a Tua presença É a Tua presença Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Diga isso Eu amo a Tua presença 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 Diga mais uma vez Ela é mais forte, diga Ela é mais forte que o inferno Mais poderosa que o diabo É a tua presença Ela é mais forte que o inferno Mais poderosa que o diabo Mais gostosa que o pecado É a tua presença É a tua presença Eu amo a tua presença Como te amamos Eu amo a tua presença E ela vem sobre mim Como brisa suave Sua voz ecoa forte Eu amo a tua presença Posso ouvir chamar o meu nome Eu amo a tua presença 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 Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença, Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença, Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Aqui nesse lugar Então faz o que você faz da presença Então eu adorarei Então eu roubarei Então me renderei Totalmente a Tua Totalmente a Tua Tua presença, Tua presença é real Tua presença, Tua presença é real Totalmente a Ti Adore, adorei Então adorarei Então me perderei Então me perderei Totalmente a Ti